Olá, seja todos bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Já assiste esse vídeo até o final. Hoje, sábado, 24 do 10 e tem muita live. Então, assiste esse vídeo até o final. Então, se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Sem mais enrolação, confira as lives de hoje. Primeiro, vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Hoje tem a live com Valkyria Santos, Batista Lima e Edson Lima. A live show Encontro das Vozes. As 20 horas aqui no YouTube, no Espacio. Então, comente qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. Também teremos a live de Edson e Hudson, no canal Sertanejeiro, às 20 horas. Também teremos a live com Baliche, às 21 horas e 30. Já comente a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí com o seu artista favorito. Também teremos a live Karol Babianzi, às 19 horas, também aqui no YouTube. Também tem uma super live. Você vai assistir essa live? Comenta aí, deixe nos comentários. Com Wesley Safadão, Márcia Felipe e também Eric Lande e Gleidson Gavião. Às 20 horas, a live Garota VIP. Também teremos a live com Gilberto Gil, a live para uma criança, às 16 horas. Comente com a sua live favorita. Deixe aí nos comentários. Ainda tem a live com Mayara e Maraíza, às 20 horas, com a Drive Show. A drive com Mayara e Maraíza. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Ainda a live Fundo de Quintal, às 18 horas e 30. Fundo de Quintal e várias participações. Você vai perder essa live? Deixe aí nos comentários. Ainda tem Rick e Reni, às 20 horas. Perdão, às 17 horas. Rick e Reni, às 17 horas, aqui no YouTube. Ainda tem a live com Ana Canais, às 19 horas, em Casa com Sesc Música. Ana Canais. Também teremos a live com Rio Negro e Solimães. Guilherme e Santiago, que darão início, às 20 horas. A live de volta aos palcos. A live de volta aos palcos. Você vai perder essa live? Deixe aí nos comentários. Também teremos ainda Orquestra Ouro Preto, às 20 horas. Ainda tem a live com os palcos. Ainda tem a live com o Titães. A live com o Titães. para hoje confira em outras plataformas teremos a live diária de teresa christina às 21 horas no instagram então acha que faltou uma live comenta aí deixe nos comentários e também comente qual a melhor live que você vai assistir hoje deixe aí nos comentários a sua melhor live então se você é novo aqui e ainda não é inscrito já se inscreva-se no nosso canal também ativa o sininho e receba as notificações então seja muito bem vindos e até a próxima seja muito bem vindos e um ótimo sábado a todos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto